Rapaziada, final de guerra de nanatos no Taizá e eu descobri, mano, que vocês comentaram que o Inê colocou uma recompensa na minha cabeça que quem me matar ele vai dar um rei caos supremo. E vocês também comentaram que pode usar espada até 15 de dano da hada. Então muito obrigado pelos comentários, vocês estão ajudando muito. E bom, feito isso, eu farmei o dia inteiro. Farmei o dia inteiro, então já tô aqui com outro modo caos, tá ligado? Tô com outro modo caos. E pra fazer mais um modo caos, tá faltando dois modos. Eu acho que é o do fada gigante, tá ligado? Não, falta o fada... Não, na real não é fada, mano. Tá faltando o rei gigante e também o... Ah, o homem fera. Então, bom, eu tenho que fazer o rei gigante e o homem fera, mas tem que ver se eu tenho... Ah, o homem fera aqui eu tenho. E tem que ver se eu tenho o DNA gigante, mano. Como vocês podem estar vendo, meu baú foi quase limpado de tanto tipo... Modo caos que eu fiz, tinha muita coisa, tá? Fera, só não vou ter o gigante, mas eu tenho 19 DNA box. Cara, já vou fazer primeiramente aqui o gigante, tá ligado? Eu tô meio lagado, mas não tem problema. Já vou logo fazer aqui o gigante, Porque, bom, gigante... Eu não sei nem se eu vou conseguir fazer essa miséria, galera. Gigante. O que tá faltando pra eu fazer o gigante level 1? Ah, é o fera que eu peguei, galera. Meu Deus, homem fera. Tá, homem fera. O que tá faltando? Hum, tá faltando só a mega mana, galera. Calma, tem que ver se eu tenho a mega mana. Giga mana. Mana ancestral. Calma. Giga mana. Cara, já pensou que eu não vou ter mega mana, velho? Calma. Aqui tem algumas mana. Mana aqui. Caraca, mano. Eu tô falando, galera. Eu farmei muito pra fazer esses dois cal, velho. Eu perdi quase todas as minhas mana, galera. Eu quase não tenho... Mano, eu quase não tenho mana. Olha isso. Eu quase não tenho mana. Eu quase não tenho mana, galera. Tipo, mano... Isso daqui vai ser surreal. Pra eu ganhar isso daqui, vai ser difícil. Porque eu vou praticamente lutar contra todo mundo. Giga mana também tem que pegar. Vou pegar aqui. Deixa eu ver se tem giga mana. Tem giga mana eu tenho bastante, galera. Mano, vai ser tenso, mano. Se eu tiver 3 cal, vai ser bem GG, mano. Homem-Fera level 2. Aí. E o Homem-Fera level 3. Agora só tá faltando... É duas vidas, GG, galera. Só tá faltando agora eu pegar um DNA, mano. Caraca, eu pegar um DNA gigante, velho. DNA gigante vai ser bem GG. Eu acho que esse daqui é gigante. Vamos ver. Tem como inventaram. Vampiro gigante. Nice. Tá, já peguei um DNA gigante aqui. Caraca, mano. Pra fazer outro... Mano, tem que tá muito na pressa, velho. Esse daqui vai ter que ser muito na pressa, galera. Porque, mano, a minha corrida é contra o tempo e contra todos, mano. Porque vai ser o servidor inteiro contra eu sozinho, velho. Porque a minha dupla me abandonou. Gigante. Falta qual? Gigante level 1. O que ele precisa? De mega mana. Tá, então eu tenho que fazer essas mega mana. Mega mana eu faço com as mana normal, galera. Tá, vamos vir aqui. Mano. É treta, velho. Treta, velho. Jogar sozinho aqui. Mano, pelo fato de eu estar jogando sozinho, isso daqui vai estar muito mais difícil que o normal. Então faz aqui o gigante level 1. Faz aqui o gigante level 2. E agora faz aqui o gigante. Pronto. GG. Agora eu pego todos os meus modos, galera. Antes, vamos dar uma limpar aqui no meu inventário. Disso, disso, disso. Tá, o que eu jogo fora? Eu jogo fora isso. Tá, é... O que eu posso jogar fora daqui? Mano... Hum... Tá, joga isso daqui fora e pega esse. Joga isso daqui fora e pega esse. Beleza. Vamos ver se agora eu vou conseguir fazer o caos, galera. Se eu conseguir fazer o caos, vai ser perfeito. Caos, qual tá faltando? Ué. Rei vampiro. Mas eu peguei a fada. Cadê? Ah... Tá faltando o rei vampiro ainda? Eu tinha o rei vampiro, véi. Eu tenho o rei vampiro, galera. Eu acho que eu tenho o rei vampiro por aqui. Senão eu vou ter que fazer o rei vampiro, véi. Mano, mas eu lembro do teu rei vampiro. Calma. Tá, então eu vou ter que fazer o vampiro, galera. Ai, meu Deus do céu. Será que eu tenho o DNA de vampiro, mano? Demônio. Mago. Cara, eu vou limpar todo o meu inventário, galera. Eu vou ter que limpar todo o meu inventário. Porque assim não tá dando não, mano. Vocês comentam que o meu inventário é uma bagunça. Eu concordo, tá ligado? Assim não tá dando não, mano. Já meu caos. Beleza. Nossa. Galera, eu tô muito lagado, véi. Eu preciso pegar, então, um de vampiro, véi. Mano, mas antes eu tenho que limpar muito o meu inventário. Tá, joga isso daqui fora, joga isso daqui fora, joga isso daqui fora. Mano, mas eu jurava que eu já tinha um de vampiro, véi. Joga isso daqui fora, joga isso daqui fora. Tá, tem que pegar um de vampiro o mais rápido possível. Tem que pegar. Olha lá, olha lá. Vai vir. Nossa. Vai vir. Falei? Vai vir. Sabia, mano. Sabia, mano, que ia vir, véi. Nossa, vampiro. Tá, vou precisar de pegar um de vampiro agora. Senão eu vou ter que ficar só com dois calmos, galera. Vamos. Vampiro, por favor, véi. Vampiro é muito boa de vir, véi. É o vermelhinho. Por favor, vampiro. Tá. Tá bom, deixa ele falar. Não vou farpar, não vou fazer nada, tá ligado? Só quero pegar o meu vampiro. Só quero só pegar o meu vampiro, por favor. Por favor. Vamos lá. Deusa, mago, homem e fera. Nossa, véi. Galera, eu vou ter que gastar todo o meu dinheiro mesmo, mano. Atrás de um vampiro, rapaziada. Atrás de um vampiro, mano. Caraca, véi. Bom, vai ser esse. Dá honra. Um vampiro. Vamos. Mentira. Legal. Mano. Mas eu jurava que eu já tinha de vampiro, véi. Eu jurava que eu já tinha de vampiro, véi. Mano. O cara tá aqui. Tá aqui vai ter modo. Mano, acessar. Véi, vamos ver. Eu já tinha de vampiro, galera. Pô, eu sabia que eu tinha de vampiro, véi. Eu não posso enrolar assim, não, mano. Eu não posso enrolar assim, não, véi. Vampiro. Tá. Vampiro level... Ei, vampiro. Caraca. Falta... Eu já tinha vampiro level 3. Só que faltava o rei vampiro. Nossa, agora eu mosquei, galera. Nossa, mano. Você vê, mano. É F. Beleza. Causa incompleta. Vou precisar desse daqui. Mana angelical. Cadê mana angelical? Eu sei que eu tenho mana angelical. Cadê mana angelical? Mano, tá por aqui minhas manas, véi. Mana angelical. Beleza. Faz esse caos aqui agora. Pra fazer esse caos, eu preciso de mana celestial. Eu tenho mana celestial, que eu tô ligado. Vamos aí. Fica mana. Mana ancestral. Fica mana. Tá, vamos ver aqui em cima. Mana. Pera. Tá. Pegou qualquer coisa. Eu vou ter que fazer a celestial, véi. Eu vou ter que fazer a celestial, mano. Mana. Pera aí. Celestial. Precisa... Ah, véi. Bem easy, mano. Bem easy, galera. Beleza. Preciso fazer oito. Tá. Joga pra cá. Vai. Uma. Duas. Ai, véi. Caraca, mano. Olha esse bug. Tá. Joga isso aqui fora. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Beleza. Ó o total. Nossa senhora. Eu tô muito lagado, véi. Beleza. Seis. Eu tô com seis, mano. Nossa, o lag não tá me ajudando, galera. Aqui. Ômega mana. Tá. Faz assim. Eu vou precisar só de mais duas, véi. Uma. E. Duas. Pronto. Eu jogo lá pra cá. Agora vem aqui e faz o caos. Pronto. Caos incompleto. E rei caos. Beleza. Tenho rei caos pra outra vida, galera. Eu tenho rei caos pra outra vida. Cara, agora vai ser só abrir minhas luck block, véi. Vai ser só abrir minhas luck block. Eu tô com dois caos. Eu tô com dois caos. Pra apanhar minha primeira vida. Pronto. Vamos abrir minhas luck block, galera. Depois eu... Mano, eu vou pegar e vou abrir tudo lá pra longe, véi. Vou abrir tudo lá pra longe. Tem que vir cap, mano. Eu tô com mais de dois packs de luck block, tá ligado? Mano, e tá de dia ainda. Então eu, tipo, consegui fazer as coisas antes do anoitecer. Então vai ser bem... Mano, vai ser muito de boa, cara. Só que vai ser eu contra todos, né, galera. Isso aqui vai ser treta. Eu contra todos, mano. Tem muito recurso, fi. Muito recurso, mano. Então é bom eu pegar minério. Tem que tomar cuidado, mano. E eu tenho que organizar urgentemente o meu inventário, mano. Só que o que eu quero agora é cap, véi. Então depois eu organizo o meu inventário. E como eu já tenho cap e maçã dourada normal... Qualquer coisa que eu pegar aqui, se vir, tipo, uma cap e uma maçã dourada... Ela já vem direto pro meu inventário, tá ligado? Ender Pio também é bem útil. Porque eu vou ter que... Bom, ter recurso. Como vai ser todo mundo contra eu sozinho, mano? Porque isso aqui é de duplo. Eu vou estar sozinho... Eu vou ter que ter muito recurso, tá ligado? Eu vou ter que ter recurso pra jogar bem. Não sei se eu vou conseguir ganhar pra mandar bem a real. É uma missão muito difícil. Porém, mano, eu vou... Vou dar meu máximo, tá ligado? Vou dar muito meu máximo, véi. Calma. Meu Deus do céu, véi. Eu tenho que abrir esse block muito rápido, mano. Tipo, muito, muito, muito rápido, tá ligado? Porque eu vou lutar contra o povo e contra o tempo, véi. Porque se ficar de noite e eu não estiver pronto... Quem se lasca é só eu. Mano, sai daqui, véi. Meu Deus, cão inútil, mano. Porque se ficar de noite e eu não tiver pego minhas coisas... Quem se lasca é totalmente eu, tá ligado? É totalmente eu que... Mano, sai daqui, passarinho. Ô, mano. Passarinho inútil, cara. Meu Deus do céu, véi. Tá. Eu tenho pelo menos três recalos. Eu tenho dois pra uma vida e um pra outra vida, tá ligado? Porque a outra vida vai ser meio que tudo ou nada, mano. Então vai ser um pouco complicado a outra vida, véi. Beleza. Eu vou ter que pegar o máximo... Mano, tem que matar uma pessoa hoje que tenha recalça, tá ligado? Matar qualquer pessoa que tenha recalça vai ser... Vai ser a deixa. Tá começando a ficar de noite e eu não peguei cap, mano. Começando a ficar de noite e eu não peguei cap, tá ligado? Mas eu ainda tenho mais muitas luck blocks pra abrir. Então... Bom, vamos ver o que acontece, tá ligado? Porque eu tenho aqui mais um pack de luck blocks pra abrir. Isso que foi bom ter pego as luck blocks, mano. E não tem... Mano, isso é muito GG, véi. Beleza. Muita armadura. Só que eu quero... Mano, eu quero cap, galera. Se eu abrir, massa dourada normal. Boa. Se eu abrir muita luck block no win cap, mano... Isso é muito mentiroso, tá ligado? Pega aqui. Tá. Ah, uma enderpeel só, mano. Eu joguei fora ainda. Tá, tá de noite já, galera. O PEP já vai ficar on, mano. Eu preciso pegar cap, véi. A única coisa que eu quero é cap, tá ligado? Se eu não pegar cap aqui, não vai fazer importância as outras coisas, mano. É só cap, 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 galera. É em busca de uma cap, mano. Em busca de uma cap, tá ligado? E vai ser praticamente isso. Então eu vou continuar abrindo aqui. Porque, mano, como eu falei, é a final. É a final. Todas contra eu, tá ligado? Então eu vou ter que fazer alguma coisa aqui. Beleza. Eu vou continuar abrindo. Até agora nada de cap, mano. Nossa, eu vou sair daqui. Porque esses itens aqui estão me lagando. Meu Deus. E pá, eu vou crashar o servidor, véi. E pá, eu vou conseguir crashar o servidor. Nossa, eu vou conseguir crashar o servidor. Dane-te. Nossa, o Dane-te já foi de boa noite, véi. Nossa, eu tô crashando. Galera, eu acho que eu crashei o servidor, mano. Eu acho que eu crashei o servidor. Nossa, eu tô muito lagado. Eu crashei o servidor. Olha isso. Galera, eu não... Ó. Esse daqui é o barulho apertando o meu botão, ó. Ó. Olha isso. Não quer abrir. E tá voltando pra cá a calça. E Kratos foi morto pelo Kahn. É, galera. Eu preciso abrir meu inventário, mano. Vou pegar minhas coisas. Eu preciso abrir meu inventário. Rapaziada, eu abri tanta Luck Block que eu crashei. Mano, eu me crashei, tá ligado? Eu me crashei. Então eu vou abrir a Luck Block pra cá, mano. Foi tanta Luck Block que eu não sei nem quem tá vivo ainda. Quantas vidas tem, etc. Eu vi que algumas pessoas morreram, tá ligado? Mas bom. Eu vou continuar abrindo aqui só pra ver se vem cap. Se não vem a cap, mano. Partiu guerra, tá ligado? E, mano, tem muita coisa no meu inventário que é inútil que tá aqui, tá ligado? Tem muita coisa... Olha isso, mano. Isso é muito inútil, velho. Nossa, 60 Luck Blocks, galera. Meu Deus do céu, mano. Vai ser a final do guerra abrindo Luck Block, mano. Pô, mano. E com essa demora ainda, velho. Meu Jesus amado, velho. Tá, nada de cap. Eu tô com medo de eu lagar o servidor de novo, galera. Com muito medo de eu lagar o servidor de novo. Sai daqui, mano. Meu Deus do céu. Nossa, eu dei esses bichos inúteis, galera. Cara, acho que eu vou desistir de abrir as Luck, tá ligado? Acho que eu vou desistir e já vou pra briga, mano. Vou desistir e já vou pra briga, velho. Mais Massa Dourada. Massa Dourada eu tô pegando até com bastante. Mais Cap eu não tô pegando nada, velho. Isso que é o problema, velho. Mas, na real, eu vou assim mesmo, mano. Confiar, tá ligado? Respira e confia, mano. Vamos botar o caos aqui nesse Guerra, velho. Todo mundo... Bom, recompensa é contra mim. Eu demorei um pouco até porque eu caí. Tô fazendo minhas coisas. Todo mundo já tá ali se derrotando. Então, acho que ninguém, na real, vai ter uma caça contra eu. Até eu ir pra guerra, a guerra já vai estar no final, velho. Até eu ir pra guerra, a guerra vai estar no final, mano. Então, beleza. Vamos abrir aqui só mais algumas coisas. Mano, eu me enrolei muito, velho. Nesse último episódio, eu me enrolei demais, velho. Pra fazer meu modo caos. Pra fazer tudo, eu me enrolei, velho. Caraca, mano. Já vamos vir pra cá. Só vou abrir só mais algumas aqui. E eu já não tenho mais esperança, não, rapaziada. Já não tenho mais esperança de cap, não. Abri dois packs e nada, tá ligado? Dois packs e nada, velho. Eu já não tenho mais esperança, não. É, tá. Espada acima de 15 de dano. Sim, tô ligado. A minha só 15 de dano. Vocês comentaram, então. Obrigado a todo mundo que comentou. Senão eu nem ia fazer espada. Eu ia pro PVP sem saber dessa espada. Tá ligado? E... Vamos lá. Falta duas luck. Uma, duas. Já era. Não veio nada. Vamos arrumar meu inventário, rapaziada. Vamos arrumar meu inventário e vamos ir pra guerra, velho. Arrumar meu inventário e ir pra guerra, velho. Tá. Tira meu caos e equipa. Pega minhas cap. A minha escape tá aqui, ó. Pega minhas cap. Beleza. Nice. Só pode 5 cap. Então pega aqui algumas cap. 14 aqui. E é isso, galera. Tem que colocar também. Tira isso daqui, tira isso daqui. Tira isso daqui também. Vamos colocar armadura, galera. Coloca peitoral, calça, calça. E é isso, mano. Beleza. Vamos pra treta, galera. Vamos pra treta. Eita poxa! Eita poxa! Quanto nick! Será que é tudo pra vir pra cima de mim? Dunity. Khan. Mano. Eita poxa! Mano, eu vou atrás. Eu vou atrás. Já era. Já era. Peguei cap. Peguei cap. Peguei cap. Come cap agora pra regenerar. Tá. Já era. Vamos. Ah, eu morri. Nice. Nossa, galera. Foi os dois, mano. Tá, tem que pegar minhas coisas. Foi os dois, galera. Caraca, mano. Tá dando praticamente hit kill, velho. Nossa, foi os dois. Eu teci. Mano, pior que tem muita cap, velho. Mas dá pra ganhar. Dá pra ganhar, tá ligado? Nossa, vamos voltar lá pro meu bagulho, velho. Dá pra ganhar, velho. Eu quase matei o Inei. Foi porque o Teciv me bateu, velho. E o efeito da cap durou pouco, mano. Cara, eu quase... Mano, eu quase ganhei, velho. Não, quase matei o Inei, mano. Se eu mato o Inei ali, velho, já era, tá ligado? Se eu mato o Inei ali, já era, velho. Caraca, eu acho que eu joguei bem, mano. Acho que eu joguei bem até, velho. Puta, que veio o Teciv. Tá de dupla, eu tô sozinho, galera, mano. Isso que é o mais tenso, tá ligado? Isso que é o mais tenso, velho. Agora eu não sei nem se eu vou ter armadura pra ir, mano. Caraca, velho. Bom, acabei de nascer. Eles não podem me matar agora, então. Tá, vamos pegar aqui o meu caos. Peguei meu caos. Vamos pegar aqui minhas cap. Caraca, mano. Eu tenho outra espada. Bom, acabei de nascer. Então eles não podem me matar, velho. Pera aí. Aqui minha espada. Tá, e eu não tenho minério, galera. Esse é o problema, mano. Não tenho minério sim, velho. Eu acabei de morrer. Eles não podem me matar, mano. Isso que vai ser um pouco bom, velho. Eu tô sem enderpeel, velho. Isso que vai ser o problema, galera. Nossa, eu tô sem enderpeel. Quatro peitoral. Quantas cal? Calma aí. Sem enderpeel vai ser muito problema, galera. Tá, três calças. Vou fazer quatro calças. Vou fazer quatro botas também, galera. Tá, sem enderpeel vai ser o problema, galera. Caraca, mano. Vou fazer mais peitoral também. Mais uma calça. Cara, eu tô tremendo, velho. Eu juro, eu tô tremendo, galera. Caraca, mano. Ô, foi doideira, rapaziada. Foi loucura aquilo dali que acabou de acontecer, mano. Foi literalmente loucura, cara. Meu Deus do céu, velho. Tá, vamos colocar aqui. Oxi. Aí, rapaziada. Aconteceu alguma coisa, mano. Alguém entrou, tá ligado? Eu tive que falar que eu tava aqui no corte, porque eu acabei pegando esse modo e etc. Então, bom. Alguém entrou e bugou tudo aqui, tá ligado? Então, tipo... Bom. É isso. Tá, vamos pra treta, velho. Agora, agora eu voltei, tá ligado? Agora eu voltei e tem que tomar cuidado, mano. Tem que tomar cuidado porque eu não tenho nem comida. Então eu vou pegar esses porquinhos aqui, só pra ter a comida reserva, mano. Aí, beleza. Tem a carne e não gastar maçã, mano. Nice. Tá, tem que ver contra quem eu vou lutar. Mano, tá andando T-Siv e Ine junto, mano. Caraca. Tá, tá andando T-Siv e Ine junto, mano. Beleza. 9 maçãs, 5 cap, velho. Bom. Vou ter que derrotar alguém, velho. Nossa, o T-Siv salvou a vida do Ine, galera. T-Siv salvou a vida do Ine, mano. Tá, come aqui. E vamos ver quem é. Se não, só gastei a cap. Putz, só gastei a cap. Mano. Eu não sei quem ainda tem vida, tá ligado, rapaziada? Mas sei que o Ine tem. O T-Siv tem também. O... Mano, os caras falaram... Sei lá, o Ine falou que não ia vir pra caçada e ele veio da minha cabeça, tá ligado? Falta o Khan. Acho que o Pablo tem vida. Acho que o Pablo ainda tem vida. Deixa eu ver. Falta o Pablo com vida. O Khan. É, só que os caras devem ter tudo moda. Os caras são tudo dupla, velho. Eu sozinho, tá ligado? Eu contra duas duplas, velho. Pra... Mano... Eu tenho que jogar muito agora. Eu contra duas duplas vou ter que jogar muito, mano. Tipo, demais pra ganhar, velho. Nossa, mas tipo, muito. O problema é esse Vinder Peele também, velho. Putz, eu dei todos os meus recursos pros caras, velho. Isso que é o maior problema, mano. Tem que tomar cuidado, rapaziada. Porque eu tô andando sozinho. E eu tô andando literalmente que nem doido. Quem tá aqui? Ah, dupla, mano. Beleza. Vamos. Tem que tomar cuidado, galera. Põe o automaçã. Beleza. Falou, T-Civ. Vamos. Ah, ele jogou um D-Pill. Galera, deu uns problemas no servidor aí. Eu matei os caras, só que eu tava com o efeito de pressa. E o modo caos não tem pressa, tá ligado? Então eu fiquei aqui com alguns itens, mas a gente marcou de se encontrar. Então, bom. Tá no ataque. Calma, calma. Aí, beleza. Ele não atacou. Não, não. É, beleza. Ele não atacou. Ele não atacou assim. Ó, seguinte, mano. Você tá na sua última vida, certo? Sim, sim. Nós temos 2x1, velho. Hum. Se a gente for pra cima de você... Bom, você pode matar um de nós, claro. Mas você vai morrer. Vai entregar os mortos do mesmo jeito. É, eu vou morrer. Você não vai conseguir tancar os dois. Uhum. Então, a gente tem uma proposta pra você. O... O... O Khan, né? É o Khan e o Pablo. Sim, o Khan e o Pablo. Ambos não perderam vida nenhuma. A nossa dupla aqui também, eu e Tessive, não perdemos vida nenhuma também. Certo. O que você pode fazer? Já que você perdeu uma vida, mano... Você quer que eu caça eles? Ué, você aguenta, você é bom no PVP, eu te dou uns recursos e você caça eles. O que você acha? Ah, eu aceito, eu aceito, pô. Você tem outro caos aí? Tenho, eu tenho um caos aqui. Ou você só tem esse? Não, eu tenho um caos aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, então o bagulho vai ficar justo. Você caça... Mano, mas você vai ter que caçar eles muito bem, mano. Ó. Beleza. Calma aí. Putz, os caras removeu daqui, mano. Ó, me ajuda aqui. Vamos procurar um ender chest. Ah, tem um aqui, ó. Vem aqui. Tem um aqui na frente, não tem? Aqui tá brilhando. É, é o meu. Demorou, ó. Hum. Eu dou isso aqui pra você caçar eles, ó. Deixa eu ver. Calma aí. É outro caos. Caraca, interessante. Você vai ter... Mano, você vai ter três caos. Você vai ter oportunidade de matar os caras... Você tem tipo três vidas, tá ligado? Aham. Pode ser. Eu caço eles. Cara, é que eu acho que eu sei onde que eles estão, hein, mano. Mano, eu também acho que eu sei. Eu acho que eles estão em cima de árvore. E você quer que eu colo pra lá? Caramba, aqui eles não estão. Eles devem estar no canto do mapa, por certeza. Mano, eu tenho quase certeza que eles estão em cima de árvore, velho. Porque eles não estão... Eles não estão no chão. Eles estão em cima de árvore, velho. E eles não lutaram até agora? Não, não. Eles lutaram. Mataram o Kratos e o Dunnit, pô. Não, o Dunnit foi eu que matei. Não, então. Matou o Kratos duas vezes e o Dunnit tinha uma. Você matou a outra vida do Dunnit. Você matou a outra. Peraí, onde é que você está aí, né? A gente tem que ir junto. Eu estou lá na shulker do Kratos. Eu estou correndo por aqui. Então, vocês querem que a gente se separe com o Caceles? É vocês... É, separem. Eu estou subindo aqui, eu estou subindo aqui. Tem o Tecívio ali e tem eu aqui. Calma aí. Vai subindo. Ó, eu recomendo vocês subirem na árvore. Eles estão em cima de árvore, mano. Tenho certeza. Eu e o Tecívio vai para a esquerda e você vai para a direita. Se tu achar, você achou. Se tu achar, nós achamos. Demorou. Pode ser, então. É a direita, viu? Tu é uma mula. Mas tudo bem. Aí. É isso, então, rapaziada. Tá, o Tecívio está aqui. Quem está aqui? Acho que eu achei. Tá. Aqui é o... Inê. Tá, ali é o Inê. Vou pulando, galera. Vou pulando, velho. Cara, legal da parte deles, mano. O que aconteceu, galera? Aconteceu que eu matei o Tecívio, tá ligado? E... E eu estava com o efeito de pressa, mano. Então, tipo, o efeito de pressa não é do caos. Eu estava bugado. Por isso que eu falei que eu estava meio bugado, pá. E ele me deu o efeito de pressa. Aí, como eu devolvi os itens do Inê e falei que pá, não contar e pá. Ele gostou disso e falou que, bom, ele vai fazer essa aliança comigo, tá ligado? Então, bom, é o que eu falo, galera. Se eu honesto, às vezes, é um pouco bom. E aí, falei, bom, quando eu estava bugado, mesmo eu tendo sozinho e sem dupla, o justo é o justo, né? Cara, se eu morrer só tomando dano de queda, eu vou ficar muito triste, velho. Porque eu não consigo ir para uma árvore, cara. Ah, tá. Consegui vir. Então, eles devem estar em árvores, mano. Só que a estratégia dos caras de ficar escondido até o final é pá. E aí, ó. Pra vila. Tá, achou. Tô colando. Tô colando, tô colando, tô colando, tô colando, galera. Vou colar até Jenderpeel, mano. Tô colando até Jenderpeel, galera. Vamos caçar esses caras, velho. Vamos caçar esses caras. Tô caçando aqui. Beleza. Tô aqui na vila. Tá. Ezeve tá lutando, Ezeve tá lutando. Ezeve tá lutando. Beleza. Tem que tomar cuidado pra eu não tomar atome de revés gay, né, galera? Tá. Já tô tudo aqui. Aí, eu tô aqui também. Ezeve tá correndo atrás de quem? Não sei de quem eles estão correndo atrás. Ah, mano. Mas a pessoa correu pra trás do mapa, velho. Tá. Tô no deserto, mano. Olha ele aqui. Mano, os caras tão muito escondidos, velho. Pior que eu gastei uma capa, mano. Não tem problema, não. Mas os caras tão muito escondidos, velho. Tá. Mano, os caras vão ficar escondidos, velho. Vou provocar. Vou provocar. Tá. Tô voltando pra vila. Beleza. O Inei falou pra eu voltar pra vila. Eu vou voltar pra vila. Tô voltando. Voltando pra vila. Cara, esse daqui vai ser bom. Senão, os caras vão brincar de esconde-esconde, velho. Os caras tão brincando de esconde-esconde, mano. Voltei pra vila. Os caras tão brincando de esconde-esconde aqui, velho. Nossa, cadê eles, velho? Mano, se tivesse um lugar, tipo um radar, tá ligado? Me indicasse onde esses caras tão, mano. Pois é, é zoado, galera. Afinal de guerra, os caras vão ficar brincando de esconde-esconde, velho. Tipo de moda ainda. Três minutos. Meu Deus. Três minutos e os caras brincando de esconde-esconde, velho. Ah, aprendi a pegar o caos aqui, galera. Apa ainda aqui agora. Oi, oi, oi. Ô, você é muito perdido, mano. Os caras tão aqui na vila. Vem cá, mano. Que que é, mano? Vem cá, vai. Vem cá, mano. Ô, você é muito perdido, cara. Pelo amor de Deus, compra uma bússola, na moral, velho. Eles tão escondendo em algum buraquinho lá, velho. Naquele lugar. É, eles vão ficar no canto do mar. Ué, ué, o quê? Os caras acharam que o Guerra do Desconde esconde? Então, eles vão esperar... Ó, eles sabem o que eles tão esperando? Putz, é porque eles tão contando que eu arranco uma vida de vocês, né? Ou eles tão contando que você morra. Sim, tipo, eu morrer, tá ligado? É, eles querem tirar recursos, eu acho. Exatamente. Então, tipo, eles tão contando, provavelmente, que você morra. Ou que você mate a gente duas vezes, tá ligado? Não, mas é impossível, tá ligado? Que aí você vai ter uma vida. Ó, eles vieram pra esse canto. É porque você é um perdido e você começou a andar pra outro lugar. Mas eles vieram pra cá. Se você tivesse seguido a gente, você já teria achado eles faz muito tempo, mano. Eles tão em algum lugarzinho escondido, velho. Pode ter certeza. Bom, por aqui também deve ser. A gente ia ver eles, velho. Cara, tem XP aqui, ó, dropadinho, hein? Aonde? Aqui naquela montanhazinha de areia, hein? Nossa, do outro lado aí. A gente já passou daí já, velho. A gente tá andando pra outro lugar pra ver se acha na frente. Não, não tinha... Não, não tinha... Não, não tinha que... Não, não tinha que... Tem XP aqui, velho. Não, não tem ninguém, não. Não tem ninguém, não. Ok. Continua andando. Cara... Continua andando. Bom, Crazy, você é tipo o nosso cão de briga, mano. Beleza. A gente deu um modo pra isso aí, velho. Não, não. Você vai... Eu vou brigar, vou merder os caras, velho. Você quer que eu provoco eles? Tipo, chama eles pra um X1? Chama. Acho que eles não vão sair. Mas acho que eles não vão... Eles vão até você, não. Mas eu só observo se for X1, tá logo avisando. Marca no chapéu de avali com os caras. Ó, marquei. Ó lá, eu falei, eles não vão. Eles não vão. Eles não vão. Eles não vão. Não, vai vocês. É. Pode ir contra o NIT5, nós não vamos. Mas por que, mano? Os caras tão assim... Você tem medo, pô? Nossa. Ué, já... A gente já tirou uma vida sua, mano. Os caras tão com medo, velho. Pô, zoado, né, mano? Em guerra, velho. É, zoado. E a gente já tirou uma vida sua. Eu não tenho pressa, mano. Beleza. Mano, eu quero só morder os caras, velho. Pô, os caras tão brincando esconde, velho. Simples, aí. Já era, é isso, mano. Eu já tinha, assim, a gente já tirou uma vida sua, tá ligado? A gente não vai tirar outra. PVP vai ser só com a gente. Tira PVP com eles. Porque aí, bom, você tem chance de matar. Ou, claro, você tem chance de morrer também. Mas isso... É isso. Tá ligado? Você tá equipado aí, de ter os equipamentos. Eu não vou pressupar de você, mano. Porque eu já tirei uma vida sua. Beleza. Cara, então eu vou ter que achar eles, velho. É que assim, querendo ou não, não compensa pra gente ir pressupando o Crazy, mano. Parampas, às vezes eu vou parar pra ser racional. Querendo ou não, não compensa a gente ir pressupando o Crazy. Porque se a gente... Olha lá, eles saem embaixo, eu já vali. Não demorou, eu tô colando lá. Olha lá, eles estão lá. Beleza, eu vou lá. Porque pra... Olha lá, eles estão ali, ó. Vou deixar vocês, eu não vou interferir. O PVP é teu, Crazy. Beleza. Já chega batendo, espera. Mano, é com você, é com você, é com você. Mano, eu já vou chegar amassando, então. Então vai lá, mano. Morde eles. Demorou. Ó, tô nas costas aqui. Vai que ele tem um pilão. Mano, é hora de morder esses caras, velho. Tô aqui. Tá, é hora de morder esses caras, velho. Vamos, rapaziada. Tá, o canto tá correndo? Beleza, o canto tá correndo. Ué. Tô nem morou. Quando você acolta quiser. Beleza, come a cap. Vamos. Já era, foi um. Boa. Tá. Não vacilou, mas ele deixou tomar vários hits, velho. É, então. É o Calcaos. É o Calcaos. Foi? É o Calcaos. É isso que já devolver. Tá. Se quiser devolver. Pagou a dívida aí já. Tá aí. Não. Agora mata ele aí, né? Não, tem o Pablo. Será que o Pablo tá no mesmo canto que ele, mano? Não, não. Tava não. Tava não? Não. Um tá escondido. Um buraquinho encavado também, sei lá. Caraca, mano. Os caras, os caras, os caras é muito ligeiro, mano. Eles querem sacrificar literalmente a vida de qualquer um, mano. Pra você ver. Os caras é sujos, só... Os caras é sujos. Ô, faz assim. Faz a... Ah, tá. O Pablo não vai PVP. Ô, ô... Ô, Tessive. Ah. Seguinte. Imagina, eu perder a vida? Não, não. Você perder a vida, não. Vamos caçar o Khan. Vamos. Caçar o Khan? Arranca o Khan. Ô... E eu, o Pablo? Ô, Crazy. É, tem o PVP aí, mano. Tô devolando, mano. Se você caçar o Pablo, o PVP final é contra nós, mano. Agora nós não temos mais envolvimento, não. Tá. Comorou? Pode ser, então. Tô... Tô dando sua diversão, hein, velho. Brilha. Ô, valeu, velho. Vou morder muito os caras, velho. É. Melhor que você tirar... Melhor que você tirar PVP e perder, né? É, não. Cadê? 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 Vocês vão, velho. Muito bom. É. Mas aí vocês matavam eles depois. Eu tava com a confiança em vocês, pô. Não, não. Eu ia esperar. Falar bem a real. Eu ia pro PVP normal. Eu ia esperar. Eu sou bem injusto. Eu ia esperar. Bom, nós vamos atrás do Khan, mano. Beleza. Eu vou atrás do Pablo, então. É, vai caçando aí. Eu vou caçando por aqui. Vamos. Macha, T-C. T-C. Ai, rapaziada. Matei o Khan. Bom, consegui me reerguer nesse guerra, velho. Caraca, me reergui demais, mano. Pô. Consegui me reerguer, velho. Tem um buraco aqui. Tem um buraco aqui, velho. Ah, mas esse buraco não tinha nada, velho. Cara, como eu vou fazer pra sair daqui agora? Assim, né? Ele erpiu. O cara quer me comprar agora. Não, mano. Tá, aqui é o Inê. E o T-C, velho. Beleza. Achei. Beleza. Calma. Vamos. Beleza, rapaziada. Tive que gastar um calço. Ai, morri, mano. Ele veio nas costas. Ah, achei que ele não ia vir na hora. Vacilei no PVP, galera. Bom, perdi o guerra. Ah, mas eu joguei bem, eu acho. Eu me diverti, galera. Eu me diverti. Eu joguei um PVP da hora, mano. Ah, mas é isso que acontece. Acontece. Tá. E aí E aí E aí Tchau.